Meu Deus, eu sou muito Masterchef. O que ficou assim? E aí, gente, como vocês estão? Eu estou muito bem e hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês, que vocês estão me pedindo muito, muito mesmo, que é um estudo de vlog, uma rotina de uma estudante. Então agora são duas horas da tarde e eu tenho bastante coisa pra fazer. Vou falar já um pouquinho aqui sobre o que eu vou fazer hoje. Eu tenho que estudar algumas coisas pra faculdade e tenho que estudar um curso que eu comprei. Então eu vou separar o dia pra estudar. Mais tarde eu tenho aula de beach tennis e também vou mostrar pra vocês indo na aula, os lanches e tudo mais. Mas vou estudar bastante porque hoje tem muita coisa pra fazer. E eu tenho uma reunião, se não me engano, 3h30 da tarde. Então bora logo começar, né, porque senão não vai dar tempo. Já vou pegar o meu celular aqui porque eu coloco todos os dias no Forest antes de começar a estudar. Então eu vou entrar aqui agora e vou colocar, vou colocar uma hora. Escolhi a plantinha, vamos essa aqui que eu acho ela muito fofa. Ah, deixa eu colocar aqui que é estudar, né. Pronto. Minha escrevaninha está assim no momento, eu tive aula cedo, né, tem até uma gaveta aberta aqui. Minhas aulas de manhã. E pra hoje eu estou anotando esses dias aqui no meu bloquinho Tio Duda gravitando. Olha que fofo. Então hoje são essas coisas aqui que eu preciso fazer, ó, quarta-feira. Eu já fiz uma, na verdade, vou até arriscar aqui. Vou pegar aqui o marca-texto, esse que eu estou usando, Faber-Castell. Já começamos bem, né. Então, como eu estava falando, eu vou arriscar aqui. Eu já li os cinco capítulos de hoje do livro. Eu vou começar estudando, assistindo as aulas da minha faculdade, né. Eu vou estudar as aulas, depois eu vou estudar... Gente, não sei aqui nem o que eu faço primeiro, é muita coisa. Decidi que primeiro eu vou estudar e copiar a matéria que está atrasada de estatística de uma aula. Então, eu vou pegar o meu caderno studies aqui e copiar a matéria e depois eu vou estudar com a sala de saber. Esse aqui é o caderno que eu uso na faculdade, então todos os meus resumos e anotações ficam aqui. É o caderno studies, a gente tem cupom de desconto. As linhas são brancas, tem sistema de reposicionamento. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Fica muito lindo, acho que não está focando. Ó, aqui tem algumas anotações de estatística e como eu falei, sistema de reposicionamento, então a folha sai. Não consigo estudar se não tiver uma garrafinha de água do lado. Já bebi mais de um litro hoje e a meta é dois litros e meio. Eu acho que eu vou conseguir porque hoje eu tenho o Beach Tennis e eu bebo muita água durante o Beach Tennis. Então, bora começar porque senão eu vou ficar só conversando aqui com vocês, né. Tô separando aqui os materiais que eu vou usar. Pilot EG2 pro corpo do texto que não está focando. Calma. E também vou pegar o meu marca-texto favorito. A marca de marca-texto favorito. Beauty Liner que eu amo muito, que é a cor que eu estava usando aqui, esse azul, né. E o rosa é da Estabil. Então, gente, vim aqui dar um pouquinho de motivação pra vocês nos estudos. Eu sei que final de ano, assim, é complicado. Principalmente agora que tá chegando o Enem, né. E os vestibulares pra muita gente aí. Eu não faço mais, graças ao bom Jesus, né. Já estou na faculdade. Mas eu sei o quanto é exaustivo e o quanto é difícil essa época do ano. Então, eu vim aqui dar um pouquinho de motivação pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. A primeira coisa que eu tenho que falar é que você não pode depender da motivação pra estudar, né. Eu acho que todo mundo já tá, sim, sabendo disso. Mas vim aqui ressaltar pra vocês. Porque se você depende da motivação, e aí quando você não tiver motivação, você não vai estudar. Você precisa ter disciplina e estudar todos os dias, né. Quando você precisa, realmente. Mas eu sei também que ninguém é de ferro, né. E eu vim aqui dar algumas dicas pra vocês que me motivam. E eu já vi funcionando com outras pessoas também. A primeira coisa é vocês acompanharem estudigrãs, ou então canais de rotina de estudos, rotina de uma estudante, rotina de uma vestibulana, tipo os vídeos que eu faço aqui, estudivlog. Acompanhem essas pessoas, porque elas estão sempre postando vídeos motivadores, e que vocês vão querer estudar vendo vídeo. Então, eu faço isso bastante quando eu tô desmotivada, assim, tô com muita preguiça. Eu entro no YouTube, começo a assistir vídeo de pessoas, assim, que eu gosto. Então, pessoas aleatórias, né, que o YouTube recomenda. De estudivlog, rotina, vlog, e aí me motiva muito, sabe. Eu gosto bastante, e eu já vi funcionando com muita gente. A segunda coisa é entender por que você tá fazendo aquilo. Por que você vai estudar, ou então que você precisa estudar. Óbvio que você tem uma meta, um sonho, um objetivo. Por exemplo, passar no vestibular, passar em odontologia, medicina, direito, qualquer coisa que seja. Ou então, às vezes, é só pra você ser mais inteligente, aprender mais. Então, cada um de vocês vai ter um objetivo, e vocês têm que focar nisso. Colocar toda a sua energia naquilo ali, pra você conseguir se motivar e fazer isso todos os dias. Gente, terminei de copiar a matéria que tava faltando aqui de estatística no caderno studies. Depois eu vou fazer um close aqui pra mostrar pra vocês. A folha quadriculada, que é maravilhosa. E se tiver um barulho de fundo é porque eu liguei o ar-condicionado, porque tá muito calor, tá gente? Ignore. Agora, eu vou entrar aqui na Sala do Saber, e vou entrar na parte de estatística pra assistir a aula e entender melhor. E também queria falar pra vocês que tá rolando promoção de Halloween. Provavelmente esse vídeo aqui vai tá saindo, ainda vai tá rolando a promoção. Então, corre lá no site da Sala do Saber, vocês podem usar o nosso cupom, que é Poliana, pra ganhar um enorme desconto. E aproveitem, viu gente, porque a Sala do Saber é um cursinho maravilhoso. E me ajudou muito em 2020, que eu tava no meu terceirão, e eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Tem muita gente que assina por minha indicação e fala que amou muito. Então, assim, de coração, é uma plataforma muito boa. Tem redação, tem o Smart Planner, que é um cronograma de estudos. Tem milhares de aulas, tem milhares de exercícios. Então, vale realmente super a pena. Vou mostrar aqui o site rapidinho pra vocês. Olha o tanto que fica bonito o caderno studies aqui, com a linha quadriculada, eu amo. Aí, aqui, tá a Sala do Saber. Então, como eu tava falando, se você entra aqui na parte inicial da sala, ó, tá falando sobre a promoção de Halloween, tá vendo? E aí, agora, eu vou mostrar aqui pra vocês, né, como que é a plataforma, que eu acho ela muito bonita. A internet está horrível hoje, mas, ó, aqui tem todas as aulas. Então, eu gosto bastante. Também tem simulado, eu não falei pra vocês, mas eu fazia muito simulado no meu terceirão. Agora, eu vou procurar aqui estatística. Ó, achei aqui uma aba com um monte de aulas de estatística. Então, muito bom. Vou estudar aqui um pouco e daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. Voltei, agora eu vou estudar outra matéria da minha faculdade, que vai ser inovação e criatividade. Que eu não anotei algumas aulas. Continuando o papo aqui sobre motivação, como eu tava falando, você precisa ter um objetivo, né? Então, depois que você ter esse objetivo, que você vai saber aí se é passar no vestibular, ou então é aprender mais e tal, se você quiser. Você vai começar a se preocupar com aquilo, porque automaticamente você vai se culpar por não estar fazendo aquilo pra conquistar o seu sonho. Porque você sabe, pra chegar no seu sonho, pra conquistar tudo que você quer, você precisa se esforçar todos os dias. Não adianta você ficar deitado vendo o TikTok, vendo o vídeo no Instagram e fazendo nada o dia inteiro, entendeu? Então, vocês precisam tomar essa realidade. Outra dica é você arrumar todo o espaço que você vai utilizar pra estudar. Então, quando você for estudar, já deixa tudo que você vai usar, os seus cadernos, suas canetas, os materiais, apostilos, livros, tudo perto. E tira tudo que vai te tirar a atenção, como por exemplo, o celular e outras coisas que você vai saber, assim, que te chamam a atenção e te atrapalha. Outra coisa muito importante é você ter as suas pausas e o seu descanso. Não adianta você querer estudar sem parar, assim, o tempo inteiro, 24 horas por dia. Não vai funcionar, você não vai aprender. Então, faça pausas, vai no banheiro, vai beber água, vai fazer um lanche. É muito importante você fazer isso, mas não pega no celular, porque normalmente quando a gente pega no celular, isso tira mais atenção ainda. Pelo menos quando eu pego, eu fico querendo ficar no celular o tempo inteiro e aí me atrapalha bastante. E descansar é muito importante também. Quando você for dormir, faça outra coisa sem ser estudar, porque senão você vai dormir pensando nos estudos. E aí você vai sonhar, ser pesadelos, né, com os seus estudos. E aí não é nada bom para o seu sono, porque você vai dormir trabalhando o seu cérebro. Então não é legal, porque você vai estar preocupado com os estudos. Então vai fazer outra coisa antes de dormir, vai assistir uma série, um filme, ou então vai ler um livro. Vai fazer alguma coisa que você goste. Outra dica é você estabelecer o que você quer fazer naquele dia e não começar a fazer as coisas sem, assim, planejar, sabe? Fazendo o que vier na cabeça, o que der vontade. O legal é você planejar, por exemplo, eu vou fazer esse trabalho hoje, vou ler tantas coisas, estudar tantas coisas e fazer resumo de tal coisa, entenderam? Porque assim você vai conseguir ir completando os quadradinhos ali do que você já fez e o que falta para fazer e organizar melhor a sua rotina e a sua rotina de estudos, né? Gente, já são três e meia, fiz algumas anotações aqui já da primeira aula que eu quero estudar, né? São acho que cinco aulas e cada uma tem uma hora e meia, então assim vai demorar bastante, não vou estudar todas hoje. Mas agora vou lá fazer a minha panqueca de banana para o meu lanche já e tem reunião daqui a pouco. Meu Deus, eu sou muito Masterchef, ficou perfeita. Gente, já trouxe aqui para o quarto, entrei na reunião agora. Vou tirar essas coisas daqui porque depois eu vou continuar a estudar, né? Eu vou comer enquanto eu assisto a reunião. Gente, eu faço uma bagunça, olha esse aqui, midliner jogado. Enfim, vou arrumar aqui rapidinho. Gente, a reunião acabou, agora eu vou acender uma velinha. Tive que acender a luz porque está bem escuro aqui, porque eu fechei a janela e aí fica bem escuro. Mas eu vou acender a vela e vou continuar estudando aquela aula. Agora são 4h20, eu vou estudar até 5h10 porque eu tenho que parar para fazer o meu pré-treino para ir para o beat tênis. Então eu vou colocar no Forrest de novo e vou continuar aqui, então beijo. Voltei, gente. Parei um pouquinho antes do que eu falei, agora são 5h e eu já terminei de estudar a aula. Tipo, eu terminei a aula inteira, fiz a lançação. Então, agora eu vou tomar banho, fazer o meu pré-treino e colocar uma roupa para ir no beat tênis e arrumar as coisas que eu vou levar. Na verdade, eu já estou arrumado porque eu levo as mesmas coisas sempre, então vou mostrar para vocês também. Antes, ó, ficou sim as anotações. Eu ainda vou assistir mais uma aula hoje, se der tempo, eu não sei ainda. Mas eu falei que vai começar o curso que eu comprei, mas eu acho que eu vou preferir assistir as aulas da minha faculdade para fazer anotações porque está um assunto bem interessante. Aqui está todas as coisas anotadas, tenho que encher minha garrafinha, já quase bebi 2 litros. E eu não vou arrumar agora porque provavelmente eu vou arrumar, quer dizer, eu vou arrumar não, eu vou usar quando eu chegar da aula. Então eu vou deixar aqui assim mesmo e é a vida, tá? Está tudo bem. Vou mostrar para vocês o que é que eu vou levar na aula. Hoje eu vou levar nessa pochete. Normalmente eu levava naquela mochilinha pequena, assim, porque cabia as coisas. Mas eu estou com preissa de levar ela e vou levar uma coisa menor. Então eu vou levar essa pochete aqui. Dentro eu levo um porta-cartão com a carteirinha do clube, né, porque eu faço beach tennis no clube. Dinheiro, chave, chiclete que eu levo para todo lado, cacau que eu também levo para todo lado e uma borrachinha de cabelo porque não tem como fazer beach tennis com o cabelo solto aí, tipo, impossível. Voltei pleníssima aqui com aquele roupão que eu comprei no último vídeo. Quem não foi assistir, vai lá. Estou aqui escolhendo a minha roupa. Eu vou com aquele short que eu também comprei no último vídeo porque está muito quente hoje. E lá no beach tennis faz muito calor. Eu faço num clube, então assim, bate muito sol nessa parte. Então eu vou com aquele short e o top ainda não sei, eu vou escolher aqui. Nossa, eu estou com uma alergia. Meu Deus, vou escolher aqui e já mostro para vocês. Gente, o look ficou assim. Eu coloquei aquele shortinho e esse top aqui que ele tem dois lados. Tem esse preto, meu Deus, ignorem esse cachorro latindo. Tem esse lado preto aqui com esses detalhes e tem uma estampa atrás. E ele também pode usar do outro lado, ó. É muito legal porque tem como usar de quatro jeitos e eu nunca tinha usado esse aqui. Meu Deus. Enfim, gente, vai ser com os cachorros mesmo. Ele tem quatro jeitos de usar e eu nunca tinha usado esse aqui. Então hoje eu decidi colocar ele. Amo quando eu chego em comenda. Eu comprei essas capinhas já faz muito tempo na Shopee por R$5,00, se eu não me engano, cada uma. Olha essa que linda. Eu amei, ela é dura. Vou ver no meu celular como que vai ficar, mas eu amei muito as duas. Gente, cheguei do Beach Tennis. Eu tô assim, toda descabelada, né? Mas tô indo tomar banho agora, bem rápido. Eu vou jantar também. E eu tenho uma reunião da Studs, né? Que é a empresa que eu sou embaixadora dos cadernos que eu já falei pra vocês. Não sei se eu tô gravando certo. Mas enfim, depois eu vou estudar e eu tenho que arrumar meu quarto porque ele tá um pouquinho bagunçado também. E aí eu vou continuar estudando. Então já volto. Voltei, gente. Já coloquei um pijama aqui. Agora eu vou jantar e vou arrumar o meu quarto porque assim, eu fiz uma leve bagunça aqui na minha escrivaninha. Então eu vou arrumar esse pedaço e vou continuar estudando o que eu falei pra vocês. Gente, a reunião terminou agora. São 8h20. E o que eu vou fazer? Eu falei pra vocês que eu ia estudar a outra aula da minha faculdade. Só que tipo, olha o tamanho da aula. E não vai dar tempo porque eu gosto de dormir cedo. Então eu vou começar o outro curso que eu falei pra vocês porque as aulas são bem menores. Aí eu estudo essa próxima aula amanhã. Eu vou estudar acho que uma aula por dia porque aí fica muito bom. Porque as aulas são muito compridas, né? Quase duas horas de aula. Então uma por dia até na próxima aula já dá tempo. Aí eu vou guardar aqui agora. Pegar outro caderno pra começar as novas anotações. Ó, gente, é um curso da Luana. Luana Carolina. E aí eu vou começar a assistir aqui. As aulas são pequenas, então dá pra assistir mais de uma aula hoje. E eu vou fazer as anotações nesse caderno studies aqui, que é o to go. Ele é menor que o caderno universitário. Bem menor, ó. Na verdade nem o tão, né? Ele é maior que o mini ali. Mas menor do que o universitário. Só que ele não tem sistema de reposicionamento. Ele é um caderno basicão, né? Então eu vou usar ele. Eu já fiz algumas anotações aqui. Calma que eu vou acender a luz. Ficou bem melhor, né? Eu já fiz algumas anotações. Eu coloquei uma frase aqui. E eu coloquei ele pra fazer realmente anotações, assim, de coisas do meu trabalho. Então aqui tem duas palestras que eu assisti. E vou começar a anotar sobre o curso nessa página aqui. Quarenta minutos. Quarenta, é, quarenta, tá bom. É, eu já escolhi a planta, né? Vamos, essa rosa aqui. E bora estudar. Galera, já são nove horas. Assisti duas aulas. Fiz anotações aqui. E assim, eu completei bastante coisa. Calma aí que eu vou pegar o marca-texto. Olha, ficou faltando montar o roteiro e o roteiro de motivação, né? Que é sobre o meu trabalho. Porém, eu vou deixar isso pra amanhã e tá tudo bem, viu? Não tem problema você não completar todos. É super normal. Aí eu vou e faço ele amanhã. Mas é basicamente isso que eu vou fazer hoje. Eu não vou estudar mais porque eu não gosto de estudar à noite. Então eu já quero deitar e descansar. Então agora eu já vou arrumar a minha bancada pra dormir. Vou arrumar a minha cama também. Já bebeu sua água hoje, gente? Muito importante, viu? Já estou em dois litros e meio. Vou arrumar o meu quarto pra dormir. E foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.